Quero ver geral Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz O meu samba é protetor É de luta, é redentor É sagrado Herança nacional E quando chego no samba Não quero sair Um sentimento de paz Que não dá pra medir Olha pra dentro de você Que tem batuque Samba é pai, não se discute Cultura de um povo Expressão popular Quero ver geral Cantando esse samba bem forte Quero ver geral De todo lugar do país Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz Quero ver geral Cantando esse samba bem forte Quero ver geral Em todo lugar do país Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz O meu samba é protetor É de luta, é redentor É sagrado Herança nacional E quando chego no samba Não quero sair Um sentimento de paz Um sentimento de paz Que não dá pra medir Olha pra dentro de você Que tem batuque O samba é pai Não se discute Cultura de um povo Expressão popular Quero ver geral Quero ver geral Cantando esse samba bem forte Quero ver geral Em todo lugar do país Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz Quero ver Quero ver Quero ver geral Cantando esse samba bem forte Quero ver geral Em todo lugar do país Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver geral Cantando esse samba bem forte Quero ver geral Em todo lugar do país Quero ver geral Samba sem medo de nada Pra ser feliz O meu samba é protetor É de luta, é redentor É sagrado Quero ver geral Quero ver geral Quero ver geral Quero ver geral O meu samba é protetor Quero ver geral